preparando para transmitir lá no Facebook ô Jaqueline, depois dá uma olhadinha lá lá no Facebook não, no Youtube lá no Youtube da RAF pode deixar que eu acompanho lá vou dar uma espiada e eu já te digo alguma coisa beleza deve estar iniciando por lá ok, aqui está tudo certo mais uma turma chegando aí nosso amigo Pacheco também chegando na área ok vamos lá Guilherme estou abrindo aqui eu vou abrir aqui o pessoal eu vou iniciar aqui no Facebook também acho que a turma está ouvindo lá vamos ver se eu escuto meu retorno aqui e então acho que estamos ao vivo estamos ao vivo no Facebook estamos ao vivo no Youtube e é isso tudo certo tranquilo boa noite a todos pessoal essa é a nossa mais é a nossa segunda palestra da Quinta do Conhecimento de 2021 muito obrigado pela presença da turma tem uma turma legal aqui no Facebook com a gente hoje pela primeira vez nós estamos transmitindo também para o Facebook para o Youtube lá no canal da RAF então hoje já com uma já que é novidade tentar fazer uma novidade também tanto para o Youtube então hoje também o assunto é novidade beleza já que dito tudo certo no Youtube fechou tá certo hoje é o nosso amigo Pelsigo Quilo November bravo é o Guilherme ele vai falar sobre Nano VNA antes de a gente começar eu já bati um papo para ele me explicar o que que como diz na minha região olha que parada é essa tá Guilherme vamos lá vou deixar contigo já para iniciar esse assunto aí pessoal tá curioso eu deixo contigo faça suas apresentações e vamos ao que interessa contigo então tá valeu obrigado Aidan pela palavra boa noite a todos então meu nome é Guilherme né provavelmente muitos não me conhecem não sou muito ativo assim de de grupos e associações etc por enquanto né então e o meu indicativo é papo uniforme 5 quilo november bravo né então sou radioamador aí desde meados de 2013 comecei lá como PU3 lá no Rio Grande do Sul depois migrei aqui para Florianópolis então hoje a gente vai fazer uma uma breve introdução inclusive é uma introdução sobre o nono VNA né uma introdução sobre os VNAs em si e e eu já vou abordar um pouco a a operação do equipamento alguns detalhes de de atualização de firmware os detalhes de configuração dos traços salvamento de configurações enfim é isso que vai ser abordado é tudo certo Dan posso seguir tranquilo tudo tranquilo tudo certo pode mandar ver então tá é primeira primeira pergunta que a gente faz né na apresentação é o que é um VNA né já que o nome do dispositivo é nano VNA então nano vem de de muito pequeno digamos assim minúsculo e VNA vem de Vector Network Analyzer então traduzindo aí literalmente um analisador de redes vetorial certo pra que que serve esse aparelho né então ele é um instrumento aí pra pra medir parâmetros de componentes e associações de componentes no caso como se fosse uma rede desses componentes em função da RF da radiofrequência então isso aí é um termo que vem muito da engenharia elétrica né então RF nada mais é do que corrente alternada né então são termos que vem realmente da engenharia até eu gostaria de colocar que meu 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 background profissional ele não tem a ver com com RF nem com nenhum tipo de dessas coisas então eu não sou da área acadêmica então a visão que está sendo vista aqui do VNA é basicamente de um usuário tá então nunca tive oportunidade de operar um VNA em laboratório nem nada disso que tipo de leitura pode ser feita no VNA muitos muitos tipos de leituras né um dos tipos são impedâncias complexas perdas por inserção SWR que é a nossa conhecida ROE né relação de ondas estacionárias bem bem antigo isso aí né comprimento elétrico de um cabo por exemplo e muitas outras bom o VNA ele arquiteturalmente ele é ele é formado por um um preciso gerador de sinais então é é primordial que isso é contemple no no VNA um receptor um processador um processador para fazer os cálculos né pode ser um microcontrolador pode ser um processador já mais avançado etc e um display de visualização então esse display pode ser uma tela de LCD pode ser é uma tela de um computador por exemplo né então isso pode variar os características então normalmente nos VNAs a gente encontra duas ou mais portas então o mais comum ainda é o de duas portas né mais corriqueiro digamos assim então que medem os parâmetros S11 que é como se fosse no nosso no nosso idioma radioamadorístico seria uma porta de transmissão né e a S21 que seria uma porta de recepção digamos assim então quando a gente faz uma associação de componentes e faz a conexão entre as portas essa rede de componentes seja lá capacitores indutores enfim uma associação deles resistores às vezes também né isso leva o nome de DUT né que é o device under test traduzindo seria o dispositivo em teste digamos assim então essa rede composta desses componentes chama dessa maneira então o VNA em si como eu comentei antes ele é um equipamento que era restrito aí a laboratórios de radiofrequência acho que até uns 10 anos atrás tá se eu tiver errado depois alguém pode me corrigir aí me mandando um e-mail mas eu acredito que seja mais ou menos isso tá então com o passar dos anos esses equipamentos eles estão se tornando cada vez mais populares né então a arquitetura deles está se tornando mais compacta e já existem alguns equipamentos aí de laboratório também portáteis né então o que que é seguindo aí na linha do VNA né então as medições que são realizadas nele são são analisadas de duas maneiras então ou é é analisado o sinal que passa através do componente de teste né então o o o o gerador de sinais que eu comentei ele injeta o sinal até a rede o dispositivo que está sendo testado e esse sinal é analisado na sua saída né então e a outra forma também de analisar o sinal é o sinal que é refletido logo na entrada do DUT né são os duas são as duas são os dois sinais que são as duas coletas que são realizadas no VNA basicamente pode existir mais né obviamente um VNA com mais portas enfim mas conceitualmente é isso então esse sinal é recebido pela parte receptora são realizados alguns cálculos através do processador do aparelho e são disponibilizados para o usuário através de ou de um computador uma tela de um computador ou um display de OLED LCD enfim então alguns exemplos aí de de VNAs que a gente tem de caráter mais digamos assim profissional para uso em laboratório né então são são dos fabricantes aí HP Rod Schwartz e Anidson né são equipamentos aí que são são fabricantes que são top nessa área digamos assim tem outros também Tectronics também fabrica então tem outros equipamentos aí que outros fabricantes que fabricam também esses equipamentos preço deles na casa dos milhares de dólares então você vai encontrar aí por exemplo num laboratório de uma universidade é eu vou a empresa de desenvolvimento de da área de rádio frequência né talvez desenvolvimento de equipamentos de broadcast então é um equipamento com investimento muito alto até então era então acabou se tornando muito proibitivo pro radioamador até esses dez anos aí que eu comentei então nada nada disso estava ao alcance do radioamador digamos assim né principalmente o radioamador aí montador experimentador que às vezes não tem condições aí de fazer muito investimento com o passar dos anos como eu comentei as opções aí se tornaram mais acessíveis então de uns cinco anos pra cá surgiram alguns caras aí mais mais impactos e mais baratos né então que foi o caso do do pocket vna em torno de 430 dólares os equipamentos da da mini mini radio solutions né que é os mini vnas tem a versão profissional também que é mini vna pro em torno de 450 dólares e o último o nosso querido e falado nano vna nos míseros 50 dólares então é uma diferença brutal aí de de custo né e acaba que é com o nano vna você não vai ter um nível de precisão daqueles outros caras mas ele atende muito bem pro hobby entendeu então vamos adiante então próximo o que torna o nano vna então ideal pro radioamador e pra comunidade aí de radioamadores em primeiro lugar o custo como eu comentei não dá pra comparar aí um equipamento aí de de alguns milhares de dólares pode colocar assim que um usado um equipamento de bancada profissional e no exterior não sai por menos de 5 mil dólares bem antigo inclusive equipamento da hp eu andei fazendo algumas pesquisas né então encontrei equipamentos aí nessa casa de valores então o nano vna vem aí com em torno de 50 dólares aí talvez um pouco mais de 200 reais tá pra gente ter ter acesso a esse tipo de ferramenta né então qual outra vantagem que torna ele interessante portabilidade se reparar nos outros equipamentos aqui ele é o único que traz uma tela né então você tem uma tela pra configurar analisar os resultados e tudo mais os outros não tem então isso é um diferencial os outros como é que são analisados eles são conectados através de portas usb nos computadores né então os softwares fazem é o papel de processador e display de visualização das informações tanto o mini vna eles trabalham com com softwares fechados normalmente que precisam ser instalados no microcomputador isso aí o que que acontece ele acaba limitando um pouco a portabilidade do aparelho porque eu não consigo levar até consigo levar um notebook pra cima de uma torre por exemplo mas é um pouco inviável então se digamos se a gente vai utilizar o nano vna pra fazer uma análise de antenas que é uma das funcionalidades dele a gente limita bastante o uso pelo fato dos outros não ter a tela então o nano vna tem um lado positivo que é ter a tela disponível outra vantagem ele é um equipamento open source tanto hardware quanto software então o que que acontece ele sofre constantes evoluções né então já ele iniciou se eu não estou enganado a primeira versão do nano vna do projeto ele estava limitado a 300 megahertz de frequência então isso aí já essa barreira já foi ultrapassada depois ele veio uma versão com 900 megahertz e agora já tem algumas que trabalham em harmônicos que chegam até 1.5 gigahertz então e não somente a parte de hardware tem muito a parte de programação dele que também evolui constantemente digamos assim o que dá para fazer então sendo radioamador dá para calibrar filtros por exemplo filtros stub ficam fáceis de configurar nele de analisar a rejeição tudo mais medir componentes é outro caso por exemplo nem todo radioamador tem um acesso a um capacímetro de precisão por exemplo então a gente a gente consegue medir com uma certa precisão capacitores indutores e até mesmo os resistores utilizando o nanoVNA outra funcionalidade que ele tem que é bastante interessante principalmente para quem monta desenvolve seus próprios equipamentos é que ele funciona como um gerador de sinais genérico então se eu precisar injetar um sinal de uma determinada frequência em um mixer enfim tentar testar a sensibilidade por exemplo de um receptor eu posso analisar com o gerador de sinais interno do nanoVNA e uma série de outras funcionalidades aí como eu falei ele também serve para analisar antenas então com ele a gente consegue ir além da ROE a gente vem de um o radiomador sempre com seu medidor de ROE ali ao lado então com esse equipamento a gente consegue ir um pouco mais além do que simplesmente medir a SWR do sistema irradiante Guilherme só um atendozinho eu esqueci de eu esqueci de informar a turma sobre perguntas sobre perguntas eu estou com um retorno eu estou com um retorno aqui sobre perguntas a turma que estiver aqui no facebook a gente está transmitindo também no canal da RAF no youtube e a turma que quiser fazer perguntas já conversei com o Guilherme antes pode ir aqui ao vivo no zoom pode abrir o microfone e fazer a pergunta é só no facebook é a mesma coisa pode colocar nos comentários e o YouTube também pode colocar nos comentários o que a gente passa aqui para o Guilherme pode ser assim pode ser assim pode sim até desculpem que eu também não comentei a respeito da 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 tá tá dando retorno pode prosseguir tchau 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 muita gente com o microfone aberto se alguém precisar precisar fazer algum tipo de pergunta pode me interromper beleza tá então seguindo aqui na linha é uma grande oportunidade de aprendizado pros radioamadores né eu até sou um pouco suspeito pra falar aí porque todo dia que eu que eu invento de de mexer um pouco de utilizar de curiosidade eu acabo aprendendo um pouquinho tá então eu diria que assim é praticamente infinito aí o aprendizado então quem tem interesse vale a pena aí vamos pro segundo pro próximo item aqui que seria aonde comprar então um nano VNA e foi um tema aí que o pessoal me perguntou já e vale a pena falar um pouquinho então o que que acontece como é um é um dispositivo aberto com hardware e software abertos né aberto a outros desenvolvedores melhorar enfim isso aí tem um lado negativo e às vezes perde um pouco o controle de quem desenvolveu o produto inicialmente então acabam surgindo clones e até mesmo falsificações do mesmo produto então tem alguns pontos assim que são um pouco mais garantidos tá de compra então um deles é o AliExpress na loja oficial do do Rugen que é um dos fabricantes é um dos desenvolvedores tá ele se eu não me engano ele é ele o o o o o o o o poder depois o poder colocar os links ali no chat seria legal tá deixa eu ver se eu consegue é esse consegue é isso lá na base lá perto da do deve ter chat aí na base da tela Ah, achei aqui Desculpa, não estava acompanhando o chat Então Ah, agora foi Então essa é a loja oficial Então o que acontece Os próprios desenvolvedores eles recomendam Que se comprem da loja oficial Por quê? Para não comprar um clone Duvidoso Então o que acontece às vezes nos clones Duvidosos? Ah, pode vir um Componente com uma qualidade um pouco Inferior, uma bateria Veio estufada Por exemplo Telas já com Vazadas, enfim Comprando do fabricante a garantia De o equipamento Funcionar é bem maior Então uma, a primeira loja Seria do AliExpress e a outra É a Noelec, que é a mesma Que comercializa e produz Os dongles RTL Então vou copiar aqui também Vou colocar ele aqui Então é outra loja De confiança Existem outros vendedores Claro, no AliExpress Que vendem Inclusive eu O meu nano VNA Que eu comprei Ele foi comprado Totalmente aleatório O que que Impactou nisso? Que eu notei assim Ele veio sem As blindagens Então Quer dizer Por questão de De custo De quem produziu o clone Ele optou por retirar As blindagens E eu não sei até hoje O quanto isso influencia Eu li um pouco a respeito Mas ainda não chegou Num consenso Só que eu acabei Eu mesmo É Aplicando Uma blindagem Minha própria Propa mesmo Mas não tive ainda muito É Como Comparar Essa alteração Outros lugares Para comprar Mercado livre Que a gente já conhece Vai ter Um custo um pouco maior Devido Ao pessoal Que importa Amazon e outros Ok Vamos adiante Então Vamos entrar na parte De firmers Agora Então firmers São O software Do equipamento Software Propriamente dito Ele que É responsável Por entregar As funcionalidades Do aparelho Ao usuário Então Não existe apenas Um desenvolvedor Como eu comentei São diversas Vertentes Do mesmo software Original Então tem Diversos Qualquer um de nós Que tem interesse Em desenvolver O nanoVNA Ele pode ir lá E fazer um fork Que ele chama E fazendo um fork Tu passa a ter Todo o software Do equipamento Para fazer alterações Entendeu? Então surgiram Diversos desenvolvedores Diversos Usuários Aplicando Outras Outras configurações E outras funcionalidades Do aparelho Inclusive Havia um firmers Antigamente Que Não sei como é que está isso Não pesquisei mais Mas que eram específicos Por exemplo Para tornar o aparelho Um analisador de antenas Que é uma das funcionalidades Então ele Se tornava Realmente um analisador De antenas Puro Apenas isso Só que agora Eu não sei se Esse firmware Não foi abandonado Então Outra Como eu comentei Ele agrega Novas funcionalidades Corrige defeitos Por exemplo A expansão Até 1.5 GHz Do nano Ele só foi possível Através de alterações De firma Então TDR Que é A possibilidade De Medir Comprimentos elétricos E físicos E vice-versa Também foi outra funcionalidade Aplicada Através de De firma Então Vale a pena atualizar Não tem por que Não atualizar Então Algumas variantes Do firmware Tem O EDI555 É o usuário Desenvolvedor Original Então ele Mantém o repositório Dele E Acho que É de meados Do ano passado O último release Funciona bem O Outro desenvolvedor É o RUGEN 7.9 Que é o mesmo Que mantém a loja Lá do AliExpress Então Uma característica Desse firmware São Fontes maiores Depois Não sei se a gente Consegue disponibilizar A palestra Em si Para o pessoal Pegar os links Porque eu acho que Como eu não sabia Isso Depois que me disponibiliza Os links A gente coloca No comentário Lá do Do YouTube É porque O que que acontece Acabei Que Anotei os links Aqui Mas não Não me dei por conta Que o pessoal Pudesse já ir Querer acessando Então no final A gente A gente dá um jeito De disponibilizar Então Tem outro Que é o One of Eleven Né Esse Particularmente É um firmware Que é voltado Para utilizar O nano Mais na bancada Né Então ele desenvolve Tanto o firmware Quanto um software Para você aplicar No computador Que converse Com o nano E transforme ele Num equipamento Muito mais de bancada Né Então Expandindo ainda mais O detalhamento Das informações E tudo mais Então pessoal Pois não Eu vou pedir Para o pessoal Fechar o áudio Somente se for Querer fazer perguntas Aí você pode Abrir o áudio Mas enquanto Vamos tentar Deixar fechadinho Beleza? Conseguiram resolver Alguma coisa? Então A recomendação Aqui é que Se for Ir atrás De firmas Que é uma boa Ação Leia as características De cada firmware Dentro do GitHub Dos desenvolvedores Só que O que que acontece? Nem todos eles Documentam realmente O que está alterado Então não existe ainda Um consenso De qual é a melhor Ou pior Firma Todos eles São muito semelhantes Em funcionalidades Então Mesmo um firmware Mais antigo Para a utilização Básica do aparelho Vai funcionar Então Nem na comunidade Nem nos fóruns Enfim Existe um consenso De qual é a melhor Qual que todos Devem optar Realmente é Eu diria que É até um pouco Bagunçado isso aí Desculpa aí o termo Então Seguindo aí Na linha da atualização Do firmware A ideia é Que assim Sempre se Procure firmas Compiladas O que que é isso? Normalmente O desenvolvedor Ele desenvolve E disponibiliza O código fonte Do firmware Justamente Para fazer Outras operações E tudo mais Só que O processo De tornar O código Fonte Um código Reconhecido Pelo nano VNA Às vezes É um processo Um pouco Trabalhoso Então se Se o radioamador Não tem Muita Cancha Know-how De como Compilar A software É preferível Que pegue Em formatos BIM Ou formatos DFU BIM De binário Já E DFU É formato Defuse É utilizado Pelo Processador Do nano VNA Então é um Procedimento Trivial Quase Não tem Riscos E uma Coisa Que tem Que se Atentar É que Tudo Que tiver Gravado Na memória Flash Do nano VNA Vai se Perder Então Com relação A configurações De memória Por exemplo Parametrizações Alterações De traço Enfim Coisas Que a gente Vai ver Em seguida São perdidos No momento Que é atualizado O firme E outra Recomendação É que não Se desconecte Ou desligue O nano Durante o processo De upload Do firme Então Seguindo Como Seria o processo De atualização Isso aí É uma dúvida Corriqueira O pessoal Pergunta bastante Como é que Funciona isso Então O nano VNA Ele vem Com uma Conexão De USB C De um lado E um cabo Para você ligar Numa USB De qualquer Microcomputador Então Uma vez Conectado Ali É possível Fazer as Alterações De firma E também Utilizar Um software Alguns Softwares Para Ampliar As funcionalidades Para tornar O equipamento Como se fosse Um equipamento De bancada Para ir Isso significa O que? Significa Ir além Da tela Que vem Com o aparelho Entendeu? Então A tela Que vem Com o aparelho É um tanto Limitada Em caracteres E tudo mais Então você consegue Uma precisão Muito maior Utilizando Esse software Bom Essa mesma Porta USB Que é utilizada Pelo software É utilizada Para fazer Atualização Para fazer Atualização Tem que colocar Em modo DFU Do aparelho Então Em firmwares Mais recentes Por exemplo Se você comprou Um nano VNA atual E Sei lá Enfim Esse ano Ano passado Final do ano passado Metade do ano passado As chances De vir Um firmware Já mais moderno Que tenha Esse modo DFU Na tela Do aparelho É muito grande Então você Basta acessar O menu Em configuração DFU E reset Enter DFU Isso vai fazer O equipamento Reinicializar E ficar com Uma tela branca Isso é normal Então a partir daí Seguem os passos De De atualização Direto Em firmwares Mais antigos Não existe Essa funcionalidade Então Você tem que fazer O nano VNA Ele entrar Em modo DFU Por hardware Digamos assim Então não existia Ainda aquela tela Essa tela aqui Que foi mostrada Não existia Essa área De configuração Em DFU Então O que resta Era Fazer o curto-circuito De dois pinos Na placa E ligar o aparelho O resultado Seria o mesmo Então ele vai Ficar numa tela branca E vai ficar Guardando A programação Via DFU Então são dois pinos Ali Na placa Boot zero E VDD Como eu comentei Anteriormente Existem Diversas Variações De hardware Também Então Em alguns deles O local Dos pinos É um pouco Diferente Não dá Para Certificar Que Esse mesmo Local Que está sendo Feito Curto Na imagem Vai ser No seu aparelho Tem que Abrir E dar uma Olhada Na placa E ver Os pinos Então é Boot zero E VDD Basta Fazer um Jumper Entre eles Que ele vai Iniciar o aparelho Ligando ele Novamente Ele vai Entrar em modo DFU E ficar Guardando A programação Bom Continuação Da atualização Levando em consideração Que a gente Está no Windows Então O Windows Por padrão Ele não Traz Driver Libre USB Para reconhecer A programação Então A gente Tem que Fazer uso De uma Ferramenta Que é Velha conhecida De quem Opera Com SDR RTL SDR Que é o ZEID Então No ZEID Você Reconhece Os dispositivos Todos USB Que Disponíveis No computador E Tudo Que não é Reconhecido Pelo Windows Então Passa a ser Visto Visualizado No ZEID Então O Nano VNA Em modo DFU Ele vai aparecer Como um STM32 Bootloader Na lista De dispositivos Então Basta Escolher Ele E fazer A instalação Do drive Repara Repara Que no ZEID Ele já Traz O ID Da USB Esse USB ID A gente vai Precisar Depois Para fazer As programações Então Já é um Bom Local Então O identificador Do Nano Acaba sendo Do 0483 Então Continuando A atualização No Windows Para fazer A programação Em si É necessário Um utilitário Que é o DFU Útil Isso aí Pode ser Baixado Direto No site Do SourceForge Pode ser O último A versão Funciona Ok Sem problemas Então Tem duas Particularidades Quando o firmware For no formato Binário Tem que executar A linha de comandos Abaixo Que é o DFU Útil O Menos D 0483 Que é o ID Do dispositivo Conectado E aí Tem que passar Ali A informação De memória Para ele Fazer a gravação Do binário Isso aí É no Command No prompt De comando No CMD Do Windows Não sei se todo mundo É familiarizado Com a linha de comandos Do Windows Mas é Ali que é feito Através Dessa ferramenta Ok Então quando O firmware For no formato DFU A linha de comandos Muda Então ela vai 0483 E vai direto Passando O arquivo De firmware Então repare Firmware .bin E firmware .dfu São os arquivos De firmware Que estão gravados Salvos Dentro do HD Do computador Então é esses Arquivos Que a gente Quer gravar Dentro Do Nano Após isso O que acontece Abre uma Tela Segue E dá Um Status De Carregando Vai uma Barra de tempo Ali Explicando Que está sendo Carregado O firmware Acho que Atualmente Não é muito Diferente De outras Atualizações De outros Dispositivos Por exemplo Então no Linux Para quem Opera com Linux Também É mais simples O processo Por que? Porque o driver Já está nativo Então a gente Não tem uma função De Zed Então basta Basta instalar Por exemplo Em Linux Um ponto Basta instalar O pacote DFU útil Para fazer A mesma Atualização Digamos Assim Esse mesmo DFU útil Se passar Se passar O parâmetro Menos L Ele vai listar Os dispositivos Que tem Que suportam Atualização Por DFU Então o nano VNA No modo DFU Ele vai Acabar sendo Listado Como dispositivo 0483 Isso aí Pelo que eu testei Aqui não muda Então ele é Ele é padrão E sempre Será reconhecido Com esse código Então Basta Seguir adiante Digamos assim Então muito semelhante Ao do Windows Porém sem a necessidade Do Z Próximo Passo aqui É Falar um pouco Sobre os traços Que estão disponíveis No VNA Então Traços São São Visualizações Dos parâmetros Que são coletados Através das medições Então Até quatro traços Estão simultâneos Podem ser Apresentados No VNA Deixa eu ver Se eu tenho Aqui uma Aqui faltou Uma Um exemplo Me desculpem aí Mas faltou Um exemplo Da minha parte De De mostrar Alguns traços Ativos Mas basta Ligar o nano VNA Que Já vai ser visto Então É possível Ativar e desativar Os traços Conforme a preferência Então se eu quero Um traço De smith chart De kart smith Eu quero Um traço De swr Por exemplo E um traço De logmark Para ver Perda por inserção Então posso ativar Três traços Num único momento Então Cada traço Pode ser formatado Individualmente Entre uma lista De formatos E cada traço Pode representar Parâmetros De uma porta Ou outra Então como eu falei Lá no início Tanto a S11 Que seria Uma ideia De TX Quanto a S21 Que seria RX Com relação Com relação a essas portas Se pegar o nano VNA E inverter Ele Olhar A parte posterior Da placa Ele vem descrito Essas informações Ele vem que O S11 É o TX E o S21 É o RX Então Não tem como Fazer confusão Nisso Então como eu falei Alguns traços Alguns formatos Estão sendo São disponibilizados Alguns mais utilizados Digamos assim Que é o log-mark Que aí Seria o logaritmo Do valor absoluto Medido Então É útil em perdas Filtros de banda Passante E rejeitante Então Se você constrói Um filtro E faz Aquela imagem inicial De passar O Sinal gerado Pelo VNA Através do dispositivo E fazendo a coleta No receptor Lá na ponta Do receptor Você pode botar Um Log-mag Para entender Se esse filtro Foi rejeitante Para ver O quanto de banda Passante Que ele deixou passar E lá Na Na outra Porta Você pode Observar Que tipo de perda Que teve Por exemplo Ou quanto foi Rejeitado Lá o sinal Então Outro Formato Do traço É o smith Por exemplo Então Que é carta smith Que seria mais Utilizado Para Análise de antenas Casamento De pedâncias Redes de acoplamento Por exemplo SWR Que é o Standing Waving Ratio Que seria nada mais Do que o AROI Então a relação De ondas Estacionárias Que é mais Voltado ainda A antenas Então E outros dois Interessantes Que eu vejo Talvez seja Interessante Explorar Para quem Tem interesse Em analisar Antenas Seria a resistência Resistência Que seria A componente Resistiva De uma impedância Antenas E a reatância Que seria A componente Reativa De uma impedância Mais adiante A gente vai Abordar um pouco Mais sobre isso Então No menu Do nano A gente consegue Fazer a escolha Do traço Então Consegue fazer A escolha De até Quatro traços Nesse momento Que os quatro Estão ativos Que é o traço Amarelo O azul O verde E o rosa Então cada um Deles está Com uma funcionalidade Se a gente Observar ali Na imagem Então o traço Número zero Ele está Como um formato Smith Então o traço Amarelo E ele está Apontando ali Para a gente 50 onços E uma E uma Indutância Bem baixa De 3.2 Nanoens E já o traço Azul Ele está Indicando O canal Locker Marker Locker Marker E o traço Verde SWR E o rosa É o Reatância Se não me engano É Reatância Então Você pode Desativar E mudar Por exemplo Eu poderia ter Reatância No canal 1 Poderia Se fizer sentido Na análise Entendeu Tudo isso Tem que levar Em consideração Se vale a pena Ou não Se vale a pena Por exemplo Trocar o traço Para um Log Marker No canal 0 Entendeu Cada caso De análise Vai depender Vai demandar Uma configuração De traços Diferente Aqui o básico É entender Que 4 Estão disponíveis E podem ser Desativados E ativados Conforme o usuário E ainda assim Pode ser alterado Tanto a porta 0 Quanto a porta 1 E vice-versa Bom Procedimento De calibração Do aparelho Todo mundo Que compra O nano VNA Ele Vai receber O aparelho Numa configuração De fábrica Enfim Digamos assim Então A primeira coisa Que a gente tem que fazer É fazer uma calibração Só que a calibração Ela deve ser feita Deve ser realizada Com relação Ao range De frequências Que desejamos medir Por exemplo Eu quero medir Uma antena De VHF Da banda dos 2 metros Ok Então Um range interessante Para colocar No aparelho Seria Digamos De 140 MHz A 150 MHz Pode ser Um range maior Pode Não tem problema Né Então O importante É saber Que Toda vez Que muda O range De interesse É interessante Fazer essa calibração Então Para fazer esse processo É necessário O conjunto de calibração Que acompanha O aparelho Que são Quem tem o nano VNA Sabe que vem Um par de cabos RG174 E vem também Algumas terminações Uma terminação aberta Uma terminação Em curto E uma terminação De carga E um outro Conector Para fazer A passagem Entre uma porta E outra Então Se for utilizado Um cabo coaxial Para realizar Calibração Este deverá Fazer parte Nas medições Posteriormente Então Se você colocar Em uma porta Do nano VNA Um cabo De um metro Por exemplo É possível Ok E realizar Essa calibração Esse cabo De um metro Ele não Não passa mais A fazer parte Do DUT Por exemplo Que eu falei Anteriormente Então ele Passa a fazer parte Do equipamento De medição Mesma coisa O cabo Que acompanha O nano É um cabo curto Se não me engano 30 centímetros Se realizar Calibração Com esse cabo Esse cabo Vai fazer parte Do aparelho Sempre que for Utilizado Esse perfil De calibração Entendeu Então É É isso que tem Que ficar claro Então Como eu comentei Qual seria O procedimento Com os dois cabos Que acompanham O equipamento Conectar um Em cada porta Seria o primeiro Passo E Por exemplo Na extremidade Do cabo Conectado A porta TX Conecte O adaptador FEMFM Adaptador FEMFM Possibilita Conectar Um cabo Ao outro Fazer Circular O sinal Se for necessário Acho que a imagem Está pequena Mas Dá para ver Que é um SMA Então Esse seria O primeiro passo De procedimento De calibração Então Qual seria O próximo passo No procedimento Ligar o equipamento Definir um range De frequências De interesse Que eu comentei E fazer o reset Da configuração Inicial Acessar o menu Call E reset E outra opção Que deve ser desmarcada É o correction Para não influenciar Na calibração Então Veja ali Que na imagem Tem um range Inicial De 1 MHz E um range Final De 30 MHz Então Essa calibração Serviria Para a banda De HF Toda Ok Bom Seguindo o procedimento Basta voltar O menu Acessar O Submenu Call E o calibrate Então Abrindo Após o calibrate São Surgem Todos esses Itens Na tela Que é Open Short Load ISO LN True E Done Então Selecione o open Na sequência Da calibração E faltou um item Aqui O que que acontece Nesse open É necessário Que a terminação Aberta Esteja Já conectada Ao cabo Então Nesse Nesse terminal Fêmea Ali Grifado Ele já tem que estar Com o terminal Aberto Para Para fazer a medição Então conecta O terminal Aberto Liga o aparelho Acerta o range Faz os resets E Clica em open No menu Uma vez clicado Em open Ele vai avançar Para o short Vai ficar esperando Uma ação Do usuário Então Você vai lá Substitui O terminador Aberto Pelo fechado Que nada mais é Que um curto circuito Na extremidade Do conector Fêmea Fêmea Então avance Selecionando Short Então Uma vez Clicado em short Ele vai avançar Para load O load Mesma coisa Substitui o fechado Pela carga De 50 onças Sim O nano VNA Vem com uma Pequena carga Resistiva De 50 onças Para fazer Esse tipo De calibrações Entendeu Então Não é algo Extremamente preciso Mas Atende aí Acho que pelo menos Até Banda de UHF Ele deve atender bem Tá Não 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 é algo De laboratório Assim Com extrema precisão Mas é uma carga De 50 onças Resistiva E bem interessante Então basta Conectar a carga Na extremidade E fazer O load Abançando O próximo É um pouco Diferente Então Para fazer A calibração Do ISO LN Essa calibração É na porta RX Não mais na TX Então é na S21 O que que Se recomenda Apenas fazer A substituição De uma porta Pela outra Pela outra O cabo Desconecta De uma E conecta Na outra Então O RX Acaba ficando Com a carga Então Da mesma maneira Dos outros Avança Selecionando ISO LN E o último Selecionar E em seguida E em seguida Nesse caso Está finalizado O processo De calibração Esse processo De calibração Ele Está volátil Na memória Digamos assim Então se eu desligar O nano Eu vou acabar Perdendo Então agora Então agora A gente vai ver Como faz Para salvar Isso Na memória Flash Digamos assim Do aparelho De maneira Que a gente Não Perca isso Após Uma inicialização Do aparelho Então Para salvar Essa calibração É É chamado Perfil E o que Que acontece O nano Ele tem Cinco perfis De configuração Que podem ser Salvos Certo Então Qual é a ideia Disso Ah Eu posso ter Uma calibração Específica Para HF Posso ter Uma calibração Específica Para VHF Posso ter Uma calibração Para OHF E assim por diante Ou uma calibração Para analisar Capacitores Ou indutores Enfim Tudo é possível Então dentro Desses cinco perfis Eu posso Salvar Esse tipo De calibração Então O que que acontece A posição Save 0 Voltando no menu Do aparelho Menu Call Save Save Ele vai abrir As opções De save 0 Até save 4 Então tem save 0 1, 2, 3 Até 4 A posição save 0 É a que inicializa Com o aparelho Então Quando a gente Fizer uma calibração E salvar no 0 Essa calibração É a que vai ser Inicializada Com o nano VNA Quando o aparelho Ligar Só que uma coisa Que tem que ser dita É que o seguinte Não somente Não somente A calibração Ela é salva Ela é salva Também Todas as configurações De traços Do aparelho Então se Se eu selecionei Apenas dois traços Lá para fazer Minha medição Fiz a calibração Do aparelho Medir o meu Meu Doge Medir minha rede De acoplamento Enfim E eu Aplicar depois A posição save 0 Tudo isso Vai ficar salvo Então quando eu ligar O aparelho Da próxima vez Ele vai vir Com a calibração E vai vir Com os traços Que eu defini Anteriormente Certo Então Esses cinco perfis Eu posso Carregá-los Em qualquer momento De operação Do aparelho Basta ir em menu Recall E o recall E o número respectivo Então de 0 A 4 Então Se eu quiser Eu tenho um perfil Específico Para algum tipo De medição Basta eu ir ali E chamar ele Automaticamente Ele vai fazer A alteração Dos traços Enfim E vai Disponibilizar Isso para mim Na hora Então já vai trazer Aquela calibração Que eu fiz Com as ponteiras Tudo mais Com os terminadores O aparelho Ficar pronto Existem umas versões Mais novas Mais recentes Nano-VNA Que ele tem uma Ele suporta A colocação De cartões SD Certo Eu não Ainda não tive A oportunidade De operar Nenhum desses Equipamentos Nenhum desses Nano-VNA Mas a ideia É que se salve Muito mais perfis Do que apenas Os cinco A princípio Eu acho que seria isso Então você pode ter Virtualmente Todo o espaço Do cartão SD Para salvar perfis Então São algumas Modificações De hardware Que foram Surgindo ao longo Do tempo Mas que Ainda não estou Muito a par Mas basta saber Que os cinco Acho que é suficiente Para a maioria De nós Acho que eu mesmo No meu equipamento Eu uso uns três Deixo um pronto Para análise De antena em HF Um para VHF E outro para Componentes Acho que já tive Um perfil também Para filtros Se eu não me engano Bom Agora Avançando um pouco Na questão De Cartes Smith É um tema Um pouco polêmico Porque Isso é bem voltado Para engenharia elétrica E Informações de laboratório Digamos assim É material De De cursos De graduações Enfim Só que A gente como radioamador Acaba sendo um pouco Curioso também Então Ah que diabos É a tal Da Cartes Smith Aí vamos atrás Na época Aí O que acontece Ela foi A carta foi Desenvolvida Por o Philip H. Smith E foi Escrito Num paper Em janeiro De 1939 Então Ela lembra Algo relacionado A um radar Sim E é proposital Tá E é uma ferramenta gráfica Para calcular E construir Redes de acoplamento Por exemplo Outros valores Outros valores que podem ser encontrados Ajudados A Pela Carta Smith São Impedâncias Complexas VSWR E muitas outras Aplicações Eu confesso Eu confesso Assim que eu estou Ainda explorando Muito Dessa questão Da Da Carta Smith Então se Se pegar a tela básica Do VNA Você vai enxergar ela De fundo Ali Dá para desabilitar Dá Mas ela está Praticamente Sempre presente Em qualquer VNA Então ela não pode ser Um algo Que Dê medo Para o radioamador Ok Apesar que esses números São bastante Digamos assim Assustam Porque tem Diversos números Diversos Quadrados Diversos Tudo Então O que tem que ficar claro É que o seguinte O ponto central Da carta É a impedância Básica Do sistema Que a gente quer Trabalhar Digamos assim Então Ah Guilherme Mas é 50 onz Ali que vai Depende A carta Smith Ela é feita Com valores Normalizados Então ela é Para ser genérica Em termos de De impedância Então eu posso Analisar um sistema De 50 onz Posso Posso analisar um sistema De 75 onz Posso também 300 onz Posso Por quê? Porque esses valores Normalizados Então Quando for Por exemplo 75 onz Todo o módulo Toda parametrização Informada na carta Ela vai ser dividida Por 75 onz Mesma coisa Como está exemplificando Aqui Quando ela for 50 onz Tem que ser dividido Por 50 Então Por exemplo Uma impedância Que está sendo lida Ou está sendo aplicada Para Para resolver Um problema De acoplamento Por exemplo 100 onz Foi A Z Informada Quando eu estou Trabalhando No sistema De 50 onz Ela tem que ser Dividida por 50 Digamos assim Então vai acabar Dando um ponto Nessa linha Bem ao meio Em 2.0 2,0 Então a gente sabe Que 2,0 Corresponde a 100 onz Nesse sistema De 50 onz Certo? Então essa linha Bem ao centro Que parece Por exemplo Uma linha do Equador Vou fazer algumas analogias Para ficar mais fácil De entender É uma linha Que corresponde A puramente Resistível Então Quando eu colocar Uma carga De 50 onz Na minha carta Smith O que vai acontecer? Ela vai fazer A plotagem E vai me trazer O ponto Bem ao meio Da carta Smith Por quê? Porque a carga Ela é um componente 100% resistível Ele não existe Reatância Então uma carga Fantasma Seja lá de 50 75 onz Ela é sempre Resistível Isso tem que ficar claro Então ela sempre Vai se posicionar Ao meio Da Ao centro Da carta A extremidade Bem à direita Seria Um sinal aberto Por exemplo A inexistência De um componente Seria Digamos O infinito Então Dá para ver Que Quanto Eu ando À direita Do traço Mais aumenta A minha A minha impedância Então De 2 Ela vai para 3 Para 4 Para 5 Para 10 Para 20 Até o infinito Então imaginando Que Lá na origem Seria o infinito Já para o lado Já para o lado Esquerdo Essa impedância Vai diminuindo Então vai diminuindo Em valores Normalizados Até 0 O que é o 0? É o curto circuito Então é É o final Do meu teste Da minha porta Do meu cabo Enfim Curto circuitado Basicamente isso Por quê? Porque é ausência De resistência Então eu não tenho Nenhum tipo de resistência No meu sistema Então é o curto Então A carta Smith Ela se baseia Nesses dois pontos O ponto 0 Que é o mais à esquerda E o ponto Mais à direita Que é o infinito Isso tem que ficar claro Pessoal Isso é o básico Básico mesmo Desse sistema De análise De impedâncias E acoplamento Eu não quero entrar Muito a fundo Porque É Um pouco Que eu não conheço muito Não detém muito do assunto Mas é Matéria muito Interessante E Eu também não quero Tornar muito maçante Aqui a palestra Apesar que ela já está Sendo bastante teórica Então O que que acontece? Como essa linha Do Equador Na carta Smith Digamos assim Ela é a linha De puramente resistível Tudo que fica acima E tudo que fica abaixo Tem propósito Então tudo que fica abaixo Dessa linha É caracterizado Por Reatâncias Capacitivas Ok? Então E tudo que fica acima Reatâncias Indutivas Então O que que acontece? A soma Do Traço resistivo Mais A localização Da Reatância Indutiva Ou Capacitiva Digamos assim Ela vai Nos gerar A impedância Complexa Do sistema Então Então A carta Como eu falei Ela Como acabei de comentar Ela tem o horizonte E a parte de cima Indutiva A parte de baixo Capacitiva Então Então Nessa visualização Ela se torna Bem mais simples É bem mais simples Por quê? Porque ela já está Compatibilizada Por exemplo Com valores De 50 A Perceba que o centro Da imagem Traz um valor 50 Então quando eu ando À esquerda Essa impedância Vai diminuindo Até o zero Porque eu falei Que é o curto-circuito Quando do 50 Anda para a direita Essa impedância Vai aumentando E tem de ir Até o infinito Então a parte Superior Da carta Trata Reatâncias Indutivas E a parte Inferior Capacitiva É isso que tem Que ficar claro Então Como eu comentei É uma representação Bastante simplificada Da carta Se olhar No nano VNA Verão que Nem os números Tem Então é só Realmente A plotagem Do traço Depois tu tem Que fazer A análise Dos valores Porque ele Apresenta Esses valores Para a gente Junto Das medições Então Como eu falei O exemplo De De Cartes Mite Nono No VNA Então ali Está mostrando Para a gente Uma Uma Resistência Uma impedância Resistiva De 61.9 Ons Né E E Uma Reatância Indutiva De 359 Nano Enris Isso Então E Para uma frequência De trabalho Única Então o que Que acontece Como a gente Definiu um range Aqui De uma frequência Específica Esse É o valor De impedância Complexa Para essa Frequência Então para 28 400 MHz Essa é A impedância Complexa O que é A impedância Complexa Eu já estou Adiantando um pouco Mas é É a soma De É uma Na verdade Um valor Resistivo Mais um valor Reativo Dentro da própria Impedância Então Como eu falei Antes ali Os traços e pontos Que estão ao norte Da carta Elas se referem A reatância Indutiva E no nano VNA Elas são representadas Por padrão Elas Na unidade De Enris Então Como é Indutância Isso vem Como padrão Em Enris Nano Enris Micro Enris Enfim Conforme Aumenta ou diminui Essa indutância Nos valores Abaixo Ao sul Como eu comentei São as reatâncias Capacitivas Representadas No nano Como Farads Então Nano Farads Picofarads Nesse exemplo É Eu acredito Que é até O mesmo Sistema Não Esse é um outro Sistema Que foi analisado Então aqui A gente tem Uma resistiva De 84.8 ohms E uma Reatância Capacitiva De 33.9 Picofarads O que é curioso Entre esses dois gráficos É que No segundo gráfico A gente tem Uma linha Percebam Essa diferença Então A A Cartesmith Ela Plota Linhas Também Porque O que que acontece Essa análise Que ela está sendo Mostrada Na Cartesmith Ela faz referência De um range De frequências Então é uma Varredura Que foi feita De 20 MHz Até 30 MHz Então não é um único Ponto De análise De impedância De impedância Complexa Então é uma Varredura Que foi feita Então por isso Acaba sendo Plotado Uma linha Dentro da Cartesmith Então às vezes Essa linha Dá várias voltas Enfim Depende De um range Que é aplicado No sistema Que está sendo Analisado Agora voltando Um pouco Mais para a prática Então o que A Cartesmith Pode nos ajudar Rádio Amador Aqui a gente tem Um exemplo De uma Antena Ok Na faixa De HF E ela tem Está com Um valor resistível De 100 ohms Percebam que 100 ohms Realmente equivale A uma SWR De 2.0 Para 1 Que é o dobro Da Da impedância E Só que porém Essa antena Está com uma Uma capacidade Bastante pequena Ali De De Irretância Então está com 16.1 Nanofarads Isso é Quase nada Entendeu Então O que que acontece É Esse A Cartesmith Ela nos ajuda A entender As impedâncias Complexas De manter Então com isso A gente consegue Analisar Alguns pontos Mas o que que é Impedância complexa Como eu falei Anteriormente Ela é composta De uma Componente Puramente Resistível Do material Que é Feito Antena Tudo mais E E uma Componente Que é Reativa Então Essos Dois Pontos Eles Fazem Nos dar O resultado De Impedância Complexa Então Uma Antena Ela é Ressonante Isso aqui Tem que Ficar Claro Então A antena Ela é Ressonante Quando a Componente Reativa É nula Ou seja Ela não É nem Indutiva E nem Capacitiva Ok Então Aqui A gente Percebe Que a Antena Está Ressonante Só Que Percebam Que A SWR Dela Está Um Pouco Alta Mas Ainda Assim Ela é Ressonante Porque Porque Se for Ver 16.1 Nanofales É um Valor Muito Irrisório Dentro Do NanoVNA Que A gente Está Analisando Então Para Para Banda De HF Essa Capacitância Aqui É quase Nula Entendeu Ela Se Faria Diferença Numa Banda De HF Mais Acima Mas Para Esse Sistema Aqui Estaria Ok Seria Uma Antena Ressonante Nesse Exemplo Mesmo Não Estando Com A ROE 1.1 Digamos Assim Que É o Que Todo Mundo Almeja Então Vendo Bem De Encontro Ao Que Estou Falando Nesse Outro Exemplo Eu Também Tenho Uma Antena De HF Então Eu Estou Fazendo Uma Varredura De 28 MHz Até 28.3 Seria Banda De 10 MHz Certo Então Nessa Antena Aqui Percebam Que A Largura De Banda É Bastante Estreita Certo Mas Eu Tenho Uma ROID 2 Eu Tenho 111 Resistivos E Uma Capacitância Uma Reatância Capacitiva De 6.11 Nanofárdidos Também É Bastante Pequeno Para Essa Faixa Então Essa Antena Estaria Ressonância Então O que dá Para Perceber É Que Nem Sempre O Ponto De Menor SWR É O Ponto De Ressonância De Uma Antena Então Por Que Porque A Maioria Das Antenas Elas Não Tem Naturalmente 50 Onces Você Pegar Um Dipolo Na Altura Correta Do Solo Por Exemplo E Fizer A Modelagem Dele Vai Encontrar Que Ela Ele Fica Em Torno De 72 Onces 70 Onces Por Aí Então O Que Tem Que Ficar Claro É Que Nem Sempre A Menor ROE É O Melhor Ponto Que Antena Vai Radiar Entendeu Então Ressonância É o Melhor Ponto Ótimo Onde Antena Vai Mandar O Sinal Pro Ar Digamos Assim Em Termos Práticos Sem Entrar Muito Na Teoria Mas É Isso Então Analisando Aqui O Segundo Exemplo A Gente Deslocou O Marcador Que Chama Assim Na Tela Do VNA Para O Ponto Ótimo De SWR Então SWR Melhor Aqui Acho Que É 1.74 Certo Então Foi O Melhor Ponto De ROE Aqui Só Que Percebam Que Aumentou Bastante A Indutância Então Antes Nós Tínhamos 6.11 Nanofarads Era um Valor Baixo E De De Reatância Capacitiva Agora A gente Ganhou Mudou O sentido Da Carta E A gente Ganhou 113 Nanoens De Reatância Indutiva Então O que Que Acontece Quanto Mais Longe Eu Estou Do Nulo Do Zero No Caso A minha Antena Não Está Nem Reativa Nem Capacitiva Quanto Mais Longe Eu Estou Menos Ressonante Ela É Então Isso Tem Que Ficar Claro Então Nem Sempre O SWR É o Melhor Ponto O Nano Nos Ajuda A Identificar Esses Pontos Então Como Eu Falei Se Tentamos Baixar A ROE Ela Começa A se Tornar Indutiva E Deixa De Ressonar Claro Nesse Exemplo Não É Tão Crítico Mas Eu Digo Que Independente Dependendo Da Frequência Isso Acaba Se Tornando Crítico Muito Rápido E Dependendo Da Característica Da Antena Essa Antena Que Está Sendo Analisada Ela Tem Uma Lagura De Banda Muito Baixa Então É Fácil Sair Do Ponto De Ressonância Da Antena Então Acho Que Mais ou Menos Era Isso Então Talvez Ficou Um pouco Confuso Bastante Informação Mas Onde Buscar Mais Informações A Respeito Da Utilização Do Nano A Lista Oficial Do Nano VNA No Grupo Zayô E O canal Do Rádio Amador Do Rio Grande Sul Que Manja Para Caramba Ele Conhece Muito Está Sempre Disposto A Ajudar E Ele Mantém Um Canal No Whatsapp E No Telegram Que É o Igor Ele Está Sempre Postando Vídeos Novos No Canal Dele Está Sempre Trocando Informações Com Pessoal Até Não Duvido Que Ele Não Esteja Na Live Mas Ele É um Cara Assim Que É Precursor Assim Do Assunto Digamos Assim Então Muita Coisa Que Eu Aprendi Foi Buscando Nas Informações Que Ele Gera Para A gente Beleza Beleza Já Vou Até Colocar Aqui Um Ponto Eu Achei Muito Interessante Falar O Seguinte Porque Para mim O Ápice Do Alinhamento Das Antenas Era O Menor Rói Possível Se eu Conseguisse Colocar Bater Um Rói De 1.1 A antena Estava Alinhadinha Agora Com Essa Informação Quer dizer Que Isso Não Existe Ele Pode Estar Dando 1.1 Pode Estar Alinhado O Rói Mas Pode Não Estar Rendendo Como A gente Espera Não é Isso Exatamente O Que Acontece Nem Sempre O Ponto De SWR Do Medidor É O Supra Sumo Da Radiação Para o Transmissor Isso Realmente Vai ser O melhor Ponto Ótimo Porque Tu vai Ter Um Melhor Acoplamento Elétrico Entre Teu Transmissor E Antena Acontece Que Não adianta Ter 50 Ons Resistivos Que Que O Exemplo Da Carga Fantasma A Carga Fantasma Ela É 50 Ons Resistidos Rói Um Para Um E Você Não Irradia Nada Com Ela Entendeu Então É Bem Essa Analogia Que Tem Que Ser Feita Não Sei Se Ficou Beleza Essa Essa É Uma Informação Importante Eu Não Tinha Ideia Disso Mas A Novidade Já É Por Conta Disso Até Como Eu Comentei Pessoal Eu Não Sou Muito Da Área Teórica Da Coisa Então Todos os Dias Pode Ser Que Eu Tenha Cometido Algum Erro Por Favor A Gente É Um Canal De Duas Vias É Um Canal Duplex Me Mandem Um E-mail Me Corrijam Enfim Quem tiver Mais Bagagem Mais Informações Isso Eu Acho Que Muitos Devem Já Ter Conhecimento Dessa Dessa Ferramenta Que é Uma Ferramenta Importante E Eu Até Deixo Aberto Não Sei Se Alguém Que Está Assistindo Aqui Com A Gente Gostaria De Complementar Aqui Também Alguma Informação Sobre O Nano Ou Então Fazer Alguma Pergunta Estou Deixando Aberto Aqui Pode Abrir Seu Microfone Pode Contribuir Com A gente Chega Quer Tem aí o Manuel Manoel Oliveira Pode Falar Olha Eu sou Aqui De Portugal Continental Português Eu gosto Muito De construir Antenas Eu Antes Usava Analisador De antenas Daqueles MFJ O clássico E Quando Adquiri Isso Muita Investigação Ler Aqueles Gráficos Ainda Mais Me Entusiasmou E Realmente Também Já Tinha Descoberto Conversar Com Outras Pessoas A melhor Antena É Uma Resistência Com 50 Ohmios É A melhor Antena Mas Não Está em Nada Mas Já Reparei Nisso Por isso Que Os Nossos Rastros Estão Equipados Com Antena Tuner Para Que Prontos A Impedância Está Ali Acertada E A antena Está A ter Mais Performance Exatamente Principalmente Nas antenas Da HF Concordas Comigo Concordo Exatamente O Acoplador É Justamente Isso Para Poder Fazer Essa Equalização Da Ressonância Exato Mas A dúvida É Aquilo Que Falaste Há Pouco Às Vez Antenas Com Quase 1.6 Ou 1.8 Estacionários Mas Elas Estão A ser Mais Ressonantes Sim Isso Acontece Mais Com Antenas HF Mas Eu Tenho Reparado Também Percebo Mais Isso Sim Eu tenho Percebido VHF Não Não Acontece Não Não Acontece Isso E Antenas Monovanda Pouco Acontece Isso Ok Era isso Que era Essa dúvida Até ficava Será que Alguma coisa Estou fazendo Errado É Sim Não É Mas Eu Reparei Eu Reparei Justamente Por Exemplo Numa Antena Vertical De HF Que Ela Deveria Ter Ser Bem Diferente De 50 Ons Certo Então Eu Acabei Analisando Que O Ponto De Ressonância Dela Era Bem Diferente De Onde Eu Achava Que Era O Melhor Acoplamento Com Transmissor Ok Obrigado Acabei Acabei Vendo Que Era Em Torno De 42 Ons Não 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 Então Isso Acaba Dando Uma ROE Um Pouco maior Obrigado Continua Ok Eu Vou Estou Ok Um Abraço Continuo E vou Passar Outro Colega Ok Obrigado Manoel Já Complementando Aqui O que Manoel Falou Até A próxima E Realmente Vai Ter Uma Segunda Parte Viu Manoel Esse Assunto É De Todos Que A gente Já Fez Aqui É O que Realmente Vai Ter Uma Segunda Parte Há Outras Palestras Que Já Passaram Por Aqui Que Está No Nosso Canal Do Youtube Você Pode Procurar Ali em Ara Vai Ter Algo Mais Avançado Como TX Como Outros Tipos De Palestras De Construção De Antena Que Você Gosta Vai Ter Algo Mais Avançado Então Vai ser Legal Então Acompanhe A gente Obrigado Me permite Só um Comentário Pode Falar Não Até Essa Segunda Etapa E Talvez Eventualmente Uma Terceira A Ideia É Que A gente Traga Algo Mais Prático Mais Dinâmico Legal Eu Peço Um Pouco De Desculpas Que Essa Apresentação Foi Um Pouco Maçante É Muito Relacionado A Configuração Do Equipamento A Atualização Enfim Que São Aqueles Pontos Que A Gente Trouxe Para a Palestra Mas a Ideia é que a gente consiga avançar isso aí e Tornar um pouco mais dinâmico e Talvez até com algumas experiências práticas aí com os equipamentos do pessoal Isso Começamos na teoria o pessoal já vai pegar esse vídeo vai fazer de novo vai configurar E já vai trazer as dúvidas aqui no momento da modo avançado Legal Exatamente Quem não tem já vai comprando Já vai comprando Exatamente Quem não tem já vai comprando Exatamente Pessoal mais alguém quer contribuir aqui com a gente? Pacheco está comendo um pastelzinho ali que ele escondeu mas eu vi Quer falar alguma coisa aí Pacheco? Pipoca bilou né Não Eu queria agradecer o nosso palestrante o Guilherme Porque fui eu quem colocou ele nessa saia justa tá Mas é isso Ela nova tem uma cabeça muito boa né Eles estão um dia com as novas tecnologias Eles sabem Eles chegam com onda que Ah eu sou envergonhado sou isso sou aquilo Mas tudo tem namorado é tudo casado Para casar não tem vergonha Então Ter a vergonha e repassar conhecimento para todo mundo tá Obrigado mesmo ao Guilherme E Estou aguardando aí a próxima etapa Eu já comprei o meu Mas eu já passei da idade de estudar muito Tomei malandro Então vou esperar fazer tudo mastigado na próxima etapa Obrigado Não Pacheco Que isso Cara Eu que agradeço a oportunidade de De conseguir Dividir um pouco de conhecimento aí Muitas vezes até um pouco atropelado Novamente peço desculpas Mas a gente vai aprimorando aí ao longo do tempo com certeza E obrigado aí pelo espaço Que a RAF também cede aí para Para dividir um pouco de conhecimento entre os radioamadores aí Isso aí é muito importante Obrigado ao Dan e também a todos os presentes aí Beleza Guilherme Obrigado A gente agradece bastante aí o desafio né De ter aceitado a faixa justa aí do Pacheco E ó Ele mandou bem As suas desculpas não são aceitas Porque não precisam de desculpas Então foi muito sorte Todo mundo gostou bastante aí Então Para quem não conhece Para quem Opa Pode falar Quem sou isso? Luiz Pelsinco Lima Tango Índia Manda Luiz Pode falar Guilherme Não vou Não vou reiterar o que o Pacheco disse aí Mas Só um pequeno depoimento Não sei se você conhece o Matheus O Matheus indicou para a gente Deu O Nano VNA Acho que faz um ano e pouco atrás E Olha O aparelho é muito bom E pelo custo Eu Olha Acho que em uma semana que ele indicou Eu comprei Na época o dólar está um pouco mais baixo Foi 185 reais E chegou em 15 dias Exato Eu achei Um custo-benefício excelente E como eu gosto de fazer Então Esse tempo todo O pessoal Sabe De vez em quando Eu estou tirando leite de pedra E agora vocês sabem porquê Porque o negócio faz milagre É verdade Eu tenho Eu tenho a facilidade Que eu tenho um pouquinho Da área de eletrônica E também da área de informática Então Para mim Ficou um pouco mais fácil De usar ele E a tua palestra Eu achei Assim Como eu já tinha conhecimento Para mim foi tranquilo Digamos Foi um reforço Como eu já tenho ele Já estou usando Direto E Até foi interessante Essa questão Do análise De Tipo De capacitor De componentes E recentemente Eu não fiz ainda Mas eu vi a questão Da medição dos cabos Do comprimento E tu comentou aí O comprimento elétrico Então Olha Em seguida Eu vou fazer isso No meu Porque o meu O que eu fiz Eu salvei As cinco Eu salvei Por faixas Eu uso basicamente Como analisador de antenas Sim Eu tenho ali A curva de Smith Roy Logmag E a fase Eu tenho os quatro traços Então Eu uso A Zero a Trinta Trinta A Duzentos Duzentos A Quinhentos Quinhentos A Novecentos Então já Eu tenho Salvo essas aí O HF Eu não uso Mas eu uso HF e VHF Então uso basicamente A um e a dois E a zero Ela fica a faixa inteira Isso Normalmente deixa a faixa inteira Para ficar mais genérico Isso Aí tu consegue visualizar Onde é que está encaixando E daqui a pouco Eu vou mais específico Mas E para o pessoal Ter uma ideia Que tu falou Que não é muito preciso Eu acho o contrário Eu acho que ele é bem preciso Não É que o comentário É justamente Frente aos equipamentos Lá de laboratório Ah sim Sim Com certeza Mas É muito preciso Para os nossos trabalhos Sim É para o pessoal É Só o exemplo prático Para finalizar Eu fiz um acopladorzinho caseiro Eu Numa antena de Dez metros Uso o acoplador Para o FT8 Aí jogo ele lá para baixo Calibrei ele Pelo Nama NVNA Aí foi feito Depois dele calibrado O acoplador Eu peguei emprestado Um AA600 Né Aquele Expert E tal Ali que Sim Ele deu Aquele apresentou Uma ROE de 1.04 1.0 Então Ou seja Calibrado pelo VNA Então Dá para ver Que o negócio É bem preciso É Bate 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 com o outro Sim Então Eu também tive a oportunidade Aqui de comparar Mais de um equipamento E A gente teve o mesmo resultado Também É Então tranquilo Não vou me alongar aqui Mas Parabéns Foi bem Bem proveitosa E bem tranquilo Tá Obrigado Luiz Espero pela segunda Não Então Na segunda Fazendo um pouco De spoiler Galera Aí a gente Quer talvez Trazer um pouco Da medição De componentes E outras coisas Mais interessantes Para o dia a dia Beleza Valeu Luiz Obrigado Quem não conhece O Luiz Pelo cinco Tinha Fechei FT8 Com ele já Ah já O Lima Tanguíndia Agora quem não conhece É o nosso vice-presidente Da RAF E sempre contribui Obrigado Luiz Valeu Tem uma pergunta aqui No YouTube Que é lá do meu Do meu conterrâneo Lá de Belém PY8 Alfa Bravo Hotel É o Seabra Ele perguntou aqui o seguinte Como atingir A frequência De 2.4 GHz Tá É Eu tenho a impressão Que tem algumas versões Específicas do Nano Eu posso estar Falando um pouco de bobagem Mas que elas chegam Nesse Nesse valor Se eu não me engano É a versão V2 É Ele tá complementando Como medir A faixa De 2.4 GHz Isso 2.4 já tá disponível Se eu não me engano Vai até a 3 GHz Versão V2 Eu teria que confirmar Mas eu acredito Que essa versão Atenderia a ele Então o Nano VNA V2 Ele já Já suporta Show de bola Eu não sei Não saberia Informar assim Com relação A também A qualidade Dessas medições Em GHz Lá Porque Por exemplo Esse Nano VNAH Ele é o mais comum Só complementando Aqui a palestra Acho que ainda tem uns minutos Ele é o mais simples Assim Digamos Eu que tenho Um custo mais baixo Então ele Em determinadas frequências Mais altas Ele já opera Através de harmônicos Então Acho que a precisão Fica um pouco comprometida Por causa disso Então teria que Analisar um pouco melhor Essa questão do V2 Para ver se Se ele é realmente Preciso Isso O Christian complementou Aqui É o V2 Plus Com a tela de 4 polegadas Isso Pode ser Ele vai até 4 GB É 4 GB Beleza Legal Beleza Daniel Pode falar Passar uma tarefa Para ti Pode ser Manda Manda uma ficha De inscrição Para a RAF E para o nosso palestrante Opa Claro Já vou mandar Pode deixar Deixa comigo Por favor Obrigado aí Pacheco Pelo convite Tá certo Turma Alguém mais Aqui Aqui no No É O O Seaba Está complementando Aqui no No YouTube Que é para operar O O Quebec Oscar 100 Ele opera muito satélite Então a gente vai fazer Essa Perfeito Essa operação Então está aí O Seaba É o V2 Plus Comentário aqui No Papatango 2 Kilo Sierra Charlo Vai até 4 GHz É a versão 2 Plus Com 4 polegadas Aí a tela Quer falar alguma coisa Guilherme Não Não Só Que muita gente Procura Realmente Para fazer O QO 100 E o nano VNA Com capacidade De frequência Mais alta Legal Show de bola Alguém quer mais Fazer perguntas Ou contribuir com algo Se não Partimos para A finalização Aqui da palestra Se não Beleza Para quem não Para quem É a primeira vez Que está aqui Com a gente Hoje A Quinta do Conhecimento É um projeto Que vai ao ar Todos os meses Sempre na primeira Quinta-feira do mês E a ideia é essa aqui É trazer novidades Trazer coisas Que sejam de utilidade Para toda a comunidade Radioamadurística E a gente deixa aberto Aqui a turma Que queira contribuir Com conhecimento Para entrar em contato Conosco Pode acessar O site da Araf Ali Araf.org.br E mandar uma mensagem Para a gente ali Se quiser contribuir Nas próximas palestras Tá bom Guilherme Vou deixar para ti Finalizar E a gente encerra Por aqui A nossa participação De hoje Não Ok É mais agradecer Então o espaço E espero aí Sempre que puder Estar contribuindo Um pouco mais Com esses assuntos E outros aí Que a gente vai Aprendendo no dia a dia E se todo mundo Compartilhar um pouco Todos aprendem É só ganho Então acaba sendo Uma relação ganha-ganha Então acho o espaço Fantástico E incentivo Outros colegas Que ainda não fizeram Acho que vale a pena Se sentir abrigado Pela Araf Para poder compartilhar As informações Beleza? Legal Guilherme Valeu Obrigado Quem precisar Me contatar Só o e-mail Pode ser Tem página no QRZ Também Lá tem minhas informações E aí Só Fica à vontade Ok Obrigado Então tá certo Beleza Valeu Turma Então procurem O cara no QRZ Papo Uniforme 5 Quilo Novembro É bravo Valeu Guilherme Até a nossa próxima Então Obrigado a turma No Facebook E YouTube também Ficou legal Um abraço Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau